Fala aí galera da NIC, eu estou aqui hoje para fazer o desafio Slime NIC, como que vai funcionar? Eu vou enfiar minha mão aqui dentro dessa caixa cheia de slime e eu vou tirar algum personagem do desenho Bob Esponja. Nossa, esse é o lara velas. O que é? É o Lula Mulusco. Dá para ver que é o Lula Mulusco? Olha lá, é o Lula Mulusco com certeza absoluta e a cabeça do Lula Mulusco. Lula Mulusco, este é o melhor suflê que vocês inventam nos últimos tempos. O que é? É uma pergunta difícil, né? Três perguntas difíceis. Então vamos lá. A primeira pergunta difícil é quantos dedos tem o Bob Esponja? Mano. Ele tem cinco dedos. Quatro. Quatro dedos. Quatro dedos, é. Eu falei quatro mesmo. Pergunta difícil número dois. Quanto que pesa um Zep? Ele pesa um novecentas gramas. Né? Pesa um quilo. Putz, cara, eu posso fazer um quilo. Eu posso fazer um quilo. Quem foi o primeiro artista brasileiro a tomar slime nos meus prêmios NIC? É muito difícil essa. Bom, é muito tempo, né, cara? Cara, acho que foi o Lão Santana. Foi o Di Ferreiro do NX Zero. Putz. Ah, mesma época, né? Que assim, fiquei pensando. O Lão Santana tá em todos os prêmios NIC. E, mano, ele faz sucesso desde o Meteoro da Paixão, né, cara? E tinha menos... Nossa, ele tem nenhuma. Eu sou péssimo. Bom, foi o Di Ferreiro, cara. Foi o Di Ferreiro. E o pior é que faz sentido, porque os meus prêmios NIC eu vou desde pequenininho. E eu lembro que, mano, pequenininho, a NX Zero tava como? Estourado lá. E era... Tinha grandes chances de ser mesmo. Eu achei que o Lão Santana tá. Bom, galera. Esse fui eu aqui tentando responder as três perguntas difíceis do desafio Slime NIC. Tamo junto. Beijo e abraço. Continue nos acompanhando aqui. Até a próxima.